Equação é uma sentença matemática que possui uma igualdade e uma ou mais incógnitas. As incógnitas são flores desconhecidos e utilizamos letras como x, y e z para representá-las. O que determina o grau de uma equação é o expoente da incógnita. Sendo assim, quando o expoente da incógnita possui grau 1, temos uma equação do primeiro grau. Falarei exemplos de equação de primeiro grau. 2x mais 5 igual a 9, equação do primeiro grau com uma incógnita x. y menos 3 igual a 0, equação do primeiro grau com uma incógnita y. 5x mais 3y menos 3 igual a 0, equação do primeiro grau com duas incógnitas x e y. Como calculamos a equação do primeiro grau? Representamos determinada situação como uma equação quando temos o objetivo de encontrar os valores que a incógnita pode assumir. que faz com que a equação continue verdadeira, ou seja, encontrar as soluções ou a solução da equação. Primeiro exemplo, x mais 4 igual a 12. Nesse caso, o número que aparece do mesmo lado do x é o 4, e ele está somando. Para isolar a incógnita x, ele vai para o outro lado da igualdade, fazendo a operação oposta, subtração. Segundo exemplo, 4x mais 2 igual a 10. Vamos analisar os números que estão no mesmo lado da incógnita, o 4 e o 2. O número 2 está somando e vai para o outro lado da igualdade, subtraindo. E o número 4, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Diva o número 5. 17 de aeroná não já fará. Secaremlease 15 de aero mold. Tchau, tchau.